Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Ítalo Mastrilo Veiga, excelentíssimos senhores vereadores, eu não posso deixar de saudar essa mulher vereadora Nayane, minha amiga, assim como todos, são meus amigos, em especial eu quero mandar um abraço aqui também para esse meu amigo vereador Everaldo Camarão, Paulinho meu amigo também, Paulinho de Manguinhos, vereador Jorge de Dadinho, vereador Nero, vereador Zezinho de Zizá, quero pedir licença porque a mesma comunidade dele é a minha comunidade, Alto das Pombas, então eu estou aqui convidada do senhor presidente desta casa, Ítalo Mastrilo, eu não pude vir presidente, quando fui convidada por outros motivos que eu tinha me comprometido, eu não pude chegar até aqui a plenária, então para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, está entendendo? Munícipes presentes, ex-prefeito Raimundo Sacramento, quero também parabenizar minha equipe que aqui se encontra presente, Daniela Mutera, coordenadora do CREAS, Alessandro Guimarães, coordenador do CREAS, Suelane, coordenadora do Bolsa Família, Alcides, Félix, coordenador do alistamento militar, Márcia Valéria, da pasta de recursos, Camila Soares, assessora jurídica da assistência social. E os demais presentes, aquele abraço, ex-vereador Elio, Zé Bonfim, meu amigo Claudio Chileno, meu amigo Juraildo, presidente da PLB, aquele abraço a todos vocês. Deixa eu colocar aqui, nossos trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Assistência Social, Agricultura e Pesca deste município. Quero pedir licença ao meu grande mestre, Jesus, aquele que pode tudo. Iniciando minha fala, eu quero colocar para todos vocês, que tudo posso naquele que me fortalece. Um abraço, Antônio. Lutar pela igualdade sempre, que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre, que a igualdade nos descaracterize. Boa Aventura de Sousa Santos. Trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Agricultura e Pesca deste município. Primeiro semestre de 2017. Cenário do Bolsa Família. Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionada às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa tem como objetivo combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, combater a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover o acesso à rede de serviços públicos em especial, saúde, educação e segurança alimentar e assistência social. Atendimento 1.679. Famílias inseridas no Cade Único. 4.864. Famílias beneficiárias. 3.314. Valores correspondentes do programa Bolsa Família. População beneficiada pelo programa Bolsa Família. Aproximadamente 39,2%. Valor transferido no mês. de 907,098,00. Julho de 2017 aos beneficiários. Valor médio do benefício, 273,72 por família. gestão das condicionalidades, educação, total de crianças e jovens de 6 a 17 anos no PBF, no município. 3.377 crianças e jovens. Crianças e jovens de 6 a 17 anos acompanhados. 2.447 crianças. Taxa de acompanhamento de frequência escolar, 72,46%. Média nacional, caixa de acompanhamento de frequência escolar, 92,57%. Gestão das condicionalidades, saúde, total de família com perfil, saúde no município, 2.690 famílias. Famílias acompanhadas, 1.572 famílias. Taxa de acompanhamento de agenda da saúde, 58,44%. Média nacional, taxa de acompanhamento de agenda de saúde, 78,25%. Gestão das condicionalidades. Para alcançarmos as metas previstas na gestão das condicionalidades de saúde e da educação, a assistência social adotou as seguintes medidas. Reuniões com os secretários da saúde e da educação para discutir estratégicas a fim de cumprir as metas. Reuniões periódicas das equipes do CRAS e do Bolsa Família com os agentes comunitários de saúde para discutir o peso. Eu gostaria, presidente, de mandar um abraço para esses agentes, porque esses agentes comunitários de saúde, eles são nossos eixos de informações. São importantes na comunidade. Famílias com renda até meio salário, 4.694 famílias. Gestão de cadastros. Famílias com renda até meio salário mínimo, 3.955 famílias. Mínimo com cadastro atualizado. Taxa de atualização cadastral, 84,26%. Média nacional, taxa de atualização cadastral, 70,26%. Ou seja, Itaparica está acima da taxa de atualização cadastral. Atendimento do Bolsa Família, primeiro semestre. Total do primeiro semestre. Jandeiro, 101, fevereiro, 104, março, 280, abril, 217, maio, 507, junho, 434. Atendimento do Bolsa Família, assunto primeiro semestre. Total de atendimento, tarifa social, assistente social, 75, 163, bloqueio 413. Cancelado, 67, benefício novo, 84, inclusão 102, exclusão transferência nis da criança, 53, diversos, 46, suspensão 90, cadastro BPC 25, troca responsável. 2, atualização 493. Cenário do CRAS, centro de referência da assistência social. Entendo, presidente e demais vereadores e vereadora, que o CRAS é a casa, é a porta de entrada do povo de Itaparica. O CRAS é uma unidade pública, estatal, descentralizada, que presta serviços continuados de proteção social básica, de assistência social para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Sendo responsável pela organização e oferta desses serviços da prestação social básica, estendendo integrado aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Grupos dos idosos, adolescentes, serviço de proteção e atendimento integral à família PAIF. Atendimento, 1.288 famílias. Ações realizadas, ações realizadas pelo CRAS. Realização de sindicância solicitada pelo juiz da comarca de Itaparica, visando subsidiar processo de interdição, novas famílias inseridas no acompanhamento do serviço de proteção. 13. Licença aí. Realização de sindicância solicitada pelo juiz da comarca de Itaparica. Solicitação de segunda via de certidão de nascimento por insuficiência. 14. Passe livre intermunicipal concedido. 38. Passe livre intermunicipal negado na perícia médica. 2. Atendimentos em mutirão no distrito de Alto das Pombas, pelo CRAS. 39. Bolsa Família, a fim de identificar demanda da comunidade. Busca ativa. 63. Atendimento em mutirão no distrito Marcelino, pelo CRAS e Bolsa Família. 65. Fim de identificar demandas da comunidade, atendimentos realizados no posto de saúde. Acompanhamento dos demais encaminhamentos realizados pelo benefício. De 86, prestação continuada, BPC. Encaminhamento para inserção de famílias no cadastro único. 96. Atendimento com psicólogos, 100. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF, 112. Orientação ou acompanhamento para inserção do beneficiário de prestação. 159. BPC. Visita domiciliares para entregas de cestas básicas. Total de atendimento, 1.288. Benefícios eventuais concedidos. Cestas básicas, enxovais, auxílio funeral. Todos os benefícios eventuais são liberados pela assistente social do CRAS, mediante a visita e relatório. Não havendo interferência da gestora da pasta. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que não tem nenhuma interferência da gestora da pasta. Entrega de enxovais, parceria entre assistência e a saúde no programa Mamãe Feliz. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Atende 116 participantes, 28 crianças e adolescentes, faixa etária de 15 a 17 anos. São ofertados a música, dança, esporte, artesanatos e as temáticas sociais. 88 idosos. O grupo dos idosos estão divididos em dois grupos, sendo 67 atendidos no CRAS, que é o CDS, né? E 27 na Associação de Practicadores do Mucambo, onde são desenvolvidas atividades de artesanato, dança, atividade física e música. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Atividades internas e eternas, com as crianças, adolescentes e idosos. Atividades e ações de grupo de idosos, pérolas e taparicanas, com artesanato, festa em comemoração ao Dia das Mães, primeiro forró da melhor idade, participação em eventos, filmes, documentários sobre o meio ambiente na Casa da Cultura e Ética, alongamento e dança, atividades e ações em parceria com a equipe do NASF, Secretaria de Saúde, controle glicêmico de TA e peso, vacinação, fisioterapia, acompanhamento nutricional, palestras educativas e dinâmicas, grupos de crianças e adolescentes, CDS e Ilha das Crianças, atividades lúdicas, brincadeiras, dinâmicas, confecção de cartazes e catálogos temáticos e lembranças do Dia das Mães, dança e exibição de vidas e festas juninas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, grupos de idosos, samba de roda, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, grupos de idosos, samba de roda novamente, agora, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos novamente, proteção social especial, CREAS, centro de referência especializado de assistência social. É uma unidade pública, extrau de abrangência municipal, que tem como papel construir-se em locos de referência nos territórios da oferta de trabalho social, especializado no sistema único de assistência social, suas, a família e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. dos serviços ofertados pelo CREAS, foram atendimentos individualizados, 176, visitas domiciliares realizadas, 43, visitas institucionais realizadas, 13, criança e ou adolescente vítima de violências intrafamiliar, física psicológica, 21, criança e ou adolescente vítima de abuso sexual, 5, crianças e adolescentes vítimas de negligencia, 3, pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono, 3, mulheres adultas de 18 a 59 anos vítimas de violência intrafamiliar, física psicológica ou sexual, 28, pessoa com deficiência física de violência intrafamiliar, 2, 2, pessoas em situação de rua, 2 também, 2, atividades externas realizadas pelo CREAS, biblioteca na praça, contação de história, tiveram como público-alvo, crianças do ensino fundamental, estimativa de 25 a 30 convidados, Ronda, Ronda para homens, a ação fez parte da articulação do CREAS, com a operação Ronda Maria da Penha, para realizar o projeto Ronda para homens, que visa sensibilizar os homens da nossa sociedade sobre a temática relacionada, a gênero, masculinidades e violência, tendo o público-alvo, os guarda-municipal de Itaparica, estimativa de 30 a 40 convidados, grandes homens desses guardas, aquele abraço para eles também. Dia Mundial da Águia, realizado em parceria com a Biblioteca Juracim Magalhães Júnior e a Escola Municipal Benedito de Oliveira Bau, onde foi divulgado o serviço do CREAS, estimativa de 85 a 90 convidados, dia 18 de maio, dia nacional ao combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, reunião com os professores do ensino fundamental, 1 e 2 do município de Itaparica, estimativa de 100 professores e profissionais, reunião da rede de políticas públicas do município de Itaparica, documentos, alistamento militar, 56 alistamento, carteira de trabalho e previdência social, 457 carteiras, identidade civil, 132 carteiras, formatura dos alunos do alistamento militar, conselho tutelar, foram realizados 252 atendimentos que resultaram em atuações, totalizando 1.349 atuações. Agricultura e pesca. Tem alguém aí da agricultura? Ações da supervisão da agricultura e pesca. Reuniões com as associações de pescadores, marisqueiras e agricultores, realização de feirinhas dos agricultores e produtores através da agricultura familiar. Reunião com a Faculdade Universidade Federal do Econcavo Baiano, UFRB, para conhecer a realidade da agricultura local. Reunião para afirmar parceria com a CA. Reunião com os pescadores, articulações com a Secretaria dos Estados, atinentes às políticas da pesca e agricultura, visando o desenvolvimento da pesca e agricultura familiar. Feirinha de Agricultura Familiar. Reuniões de Fortalecimento. Reunião da Prefeita, Plano Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e Plano de Aquisição de Alistamentos da Agricultura Familiar. Reunião com os pescadores e marisqueiras de Itaparica e equipe de consultores do Estado. Prefeitura Municipal de Itaparica, Marilda Barbuda dos Santos. Admilson Figueiredo da Hora, vice-prefeito Bazar. O Birani César Barbuda de Freitas, chefe de gabinete. Laura Osório Pimentel de Araújo, que aqui estou, gestora pela primeira vez dessa pasta. É um desafio, o novo é um desafio. Secretária Municipal de Assistência Social, Agricultura e Pesca. Roque Silvio Santana Conceição. Diretor Administrativo e Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social. Antônia Luzia Silva era assessora desta secretaria. Hoje, ocupa o lugar dessa senhora, que eu já apresentei, Camila Soares. Doutora Camila Soares. Gilmar Nunes também foi da superintendência. Márcia Valéria, que está ali sentada. Gerente de Assistência Social, Alessandro Guimarães, já apresentei, coordenador do CREAS. Daniela Souza Budera de Almeida, já apresentei também, coordenadora do CREAS. Suelane Rofino, como todos vocês conhecem, né? Coordenadora do programa Cadastro Único Bolsa Família. Secretaria Municipal de Assistência Social, Agricultura e Pesca. Aqui estão os trabalhos desenvolvidos, senhores vereadores, munícipes presentes de 2017. Por essa Secretaria de Assistência Social, Agricultura e Pesca deste município. Legenda Adriana Zanotto